E agora chegou a hora de esportes, Jossiano Garofolo já está aqui, vamos começar aí falando sobre o CAVE, que foi até São José dos Campos e perdeu por 2 a 1, mas se mantém ali na quarta posição, continua na briga, né Jossiano? Boa tarde. Boa tarde, Jossiano, boa tarde a todos que acompanham o TV e o Jornal, é verdade, o Voto Poranguense conheceu a sua terceira derrota no campeonato jogando no estádio Martins Pereira no último sábado contra o São José. Diferente de outros jogos, dessa vez o Voto Poranguense não repetiu aquela boa atuação, acabou tomando o primeiro gol em jogada de bola parada, aí dificultou bastante. A gente vai falar dos gols 1 a 1, começar por esse primeiro gol que foi o do Christian, aos 16 minutos de jogo, bola cruzada na área, ele pegou e subiu no primeiro pau, desviou de cabeça, cobriu o goleiro Thiago Moraes e aí a Voto Poranguense teve que correr atrás, né Jossiano, desse gol. Isso aí, um golaço, né, um bom, um cruzamento aí no primeiro pau, uma cabeçada difícil e ele conseguiu abrir o placar aí e o Voto Poranguense que, como sempre, tendo dificuldades aí em bolas paradas, né Jossiano. E o elenco se cobrou bastante ali no vestiário, antes do jogo, foi falado pelo treinador Marcelo Henrique em treinamentos, mas infelizmente tomou esse primeiro gol. E depois desse primeiro gol, a Voto Poranguense tentou buscar o empate. Aliás, antes até de tomar o primeiro gol, nos dez primeiros minutos de jogo, Luciano, a Voto Poranguense jogou melhor que o São José, poderia ter feito o gol, teve bola na trave, mas infelizmente tomou esse primeiro gol e teve que correr atrás do resultado. Até que aos vinte e nove minutos do primeiro tempo, a gente vai mostrar o lance aí, do segundo gol do São José, dá só uma olhada no gol que o Jairo fez, que batida na bola, Luciano, olha que golaço. Rapaz, lembra o Bebeto naquela, o tempo dele de seleção brasileira, seleção campeã da Copa dos Estados Unidos, uma cacetada, aquela que pegou na veia mesmo, indefensável essa bola. É aquele chute que todo mundo que joga bola sonha em fazer, em atingir, em conquistar um chute desse. Eu acho que se ele tentar, acho que mais umas dez, vinte, não pega um chute tão bem colocado como esse. E aí ficou difícil para Voto Poranguense. Voto Poranguense não fez após tomar o gol, caiu bastante o rendimento no jogo e aí teve que ir para o intervalo, teve que ir para esperar, esfriar um pouquinho os ânimos. O treinador Marcelo Henrique Dias conversou com o elenco, tentou fazer algumas alterações no segundo tempo, mas infelizmente a Voto Poranguense ficou presa mesmo ali no ferrole, naquela armação defensiva da equipe do São José. Aos quarenta e cinco minutos do segundo tempo, Voto Poranguense fez o seu gol de honra com Anderson Cavalo, nessa jogada aí que a gente vai ver agora também, uma falha grotesca da zaga do São José, sobrou ali para o Anderson Cavalo, que encheu o pé e fez ali o sexto gol dele no Campeonato Paulista da Série A3. Anderson Cavalo, artilheiro do campeonato, isolado com seis gols, Luciano. Mas não deu para Voto Poranguense buscar pelo menos um empate. Se a Voto Poranguense tivesse ganhado esse jogo fora de casa no sábado, olha só a diferença. Hoje caiu para a quarta posição. Teria conquistado a liderança, estaria na liderança do campeonato. Ia chegar aos 27 pontos, hoje está com 24, e aos 27, o Juventus está com 26, e daí o Inter de Limeira com 25, e o Atibaia com 24, mesmo número que a Voto Poranguense, mas está na frente com uma vitória a mais. Daí a importância, agora é hora de convocar o torcedor, né Luciano? A importância do jogo de quarta-feira agora contra o Atibaia jogando no estádio Plínio Marim. Voto Poranguense já mostrou que tem poder de reação, já mostrou que tem um time unido, focado. Como diz o treinador Marcelo Henrique Dias, acho que vitórias fazem parte dessa caminhada aí, só que agora quarta-feira é jogo de seis pontos. Voto Poranguense joga contra o Atibaia, que é o adversário direto ali pela vaga, Luciano. Tudo embolado aí na, na, em cima da tabela e a Voto Poranguense agora com esse jogão, acho que a expectativa aí, se não chover, né, recorde de público no estádio Plínio Marim, a Voto Poranguense é em busca de seis, ou melhor, dos seis, que vale três pontos, mas é um jogo que vale seis, porque briga aí diretamente com a Atibaia. E dependendo de uma combinação de resultados, a Voto Poranguense que pode assumir a liderança até na quarta-feira, né Luciano? Exatamente, pode acontecer isso sim. E a aposta da diretoria da Voto Poranguense é justamente para que não chova, porque a gente sabe que esses jogos de quarta-feira o público tende aí para o lado da arquibancada descoberta, né, porque aí fica mais fresco, não tem aquele sol das manhãs de domingo e também é um ingresso um pouquinho mais barato. Então o pessoal costuma lotar ali a parte da arquibancada descoberta e apoiar o CAVE. Essa é a aposta da diretoria para esse jogo tão importante. E aí E aí E aí E aí E aí